Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Neste novo dia, eu trago para você 60 minutos de afirmações de abundância. O objetivo é aproveitar o poder das manhãs para ativar em sua mente a vibração da abundância de Deus. Seu papel é apenas ouvir e se deixar envolver pelo poder das palavras. Você pode ouvir estas afirmações de olhos fechados ou enquanto se prepara para o dia. Apenas use este áudio para lembrar o quanto Deus te ama e o quanto Deus quer que você viva uma vida feliz e cheia de realizações. Vamos lá! Eu mereço a abundância de Deus. A abundância de Deus flui livremente para minha vida. Eu sou um ímã para coisas felizes e agradáveis. Deus quer que eu seja feliz e abundante. A prosperidade divina está se manifestando em minha realidade. Eu estou em sintonia com a natureza abundante do universo. A riqueza é meu estado natural de ser e Deus me apoia em todas as minhas conquistas. Eu sou um ímã para a abundância de saúde. Deus quer que o meu corpo seja curado e transformado. A saúde de Deus se manifesta para mim. Eu libero toda resistência para atrair dinheiro, porque todo o dinheiro que Deus me envia é completamente abençoado. Neste dia, eu abro os meus braços para receber os presentes de Deus. O dinheiro de Deus vem para mim facilmente. Eu estou em alinhamento com a energia da abundância. Meu caminho e meu destino são pavimentados com a abundância de Deus. Todos os dias, Deus me abençoa mais e mais com a abundância. Todos os dias, Deus completa a minha vida com acontecimentos incríveis. Gratidão, Deus, por sua abundância em minha vida. Gratidão, Deus, por suas bênçãos em minha vida. Eu estou disponível para receber mais bênçãos infinitas. Deus me ama e Deus quer o meu bem. Deus faz de tudo para que eu possa viver uma vida de abundância. Deus me abençoa o tempo todo. Deus toca em minha mente e me orienta para manifestar sua abundância ilimitada. A cada respiração, Deus está agindo nos bastidores para que eu viva feliz. Eu vibro com a frequência da abundância. Eu vibro com a frequência da riqueza. Eu vibro com a frequência da saúde. Eu sou uma só vibração com o amor de Deus. Eu sou abundante. Eu sou feliz. A abundância de Deus flui livremente em todos os aspectos da minha vida. A cada dia, eu sou uma pessoa ainda mais abençoada com a abundância de amor divino que preenche meu coração e a minha alma. A prosperidade divina se manifesta em minha vida material, me proporcionando tudo o que eu preciso e muito mais. Eu sinto a presença abundante de Deus em minha saúde, nutrindo o meu corpo e a minha mente com vitalidade e bem-estar. A sabedoria divina guia os meus passos, abrindo caminhos de sucesso e realização em todas as minhas empreitadas. A paz de Deus transborda em meu ser, me envolvendo com tranquilidade e serenidade, em meio aos desafios da vida. Eu tenho gratidão pela abundância de oportunidades que Deus coloca em meu caminho, me permitindo crescer e evoluir constantemente. A generosidade divina me inspira a compartilhar minha própria abundância com aqueles ao meu redor, espalhando a benção de Deus. Eu sou testemunha do amor de Deus. Eu sou testemunha da abundância ilimitada de Deus neste planeta. A gratidão é a chave que abre as portas para receber ainda mais a abundância de Deus em minha vida. Eu confio plenamente na provisão divina, sabendo que a abundância de Deus é infinita e eterna e nunca me abandona. Eu mereço a abundância de Deus. A abundância de Deus flui livremente para minha vida. Eu sou um imã para coisas felizes e agradáveis. Deus quer que eu seja feliz e abundante. A prosperidade divina está se manifestando em minha realidade. Eu estou em sintonia com a natureza abundante do universo. A riqueza é meu estado natural de ser e Deus me apoia em todas as minhas conquistas. Eu sou um imã para a abundância de saúde. Deus quer que o meu corpo seja curado e transformado. A saúde de Deus se manifesta para mim. Eu libero toda resistência para atrair dinheiro, porque todo o dinheiro que Deus me envia é completamente abençoado. Neste dia, eu abro os meus braços para receber os presentes de Deus. O dinheiro de Deus vem para mim facilmente. Eu estou em alinhamento com a energia da abundância. Meu caminho e meu destino são pavimentados com a abundância de Deus. Todos os dias, Deus me abençoa mais e mais com a abundância. Todos os dias, Deus completa a minha vida com acontecimentos incríveis. Gratidão, Deus, por sua abundância em minha vida. Gratidão, Deus, por suas bênçãos em minha vida. Eu estou disponível para receber mais bênçãos infinitas. Deus me ama e Deus quer o meu bem. Deus faz de tudo para que eu possa viver uma vida de abundância. Deus me abençoa o tempo todo. Deus toca em minha mente e me orienta para manifestar sua abundância ilimitada. A cada respiração, eu me sinto mais abundante. A cada respiração, Deus está agindo nos bastidores para que eu viva feliz. Eu vibro com a frequência da abundância. Eu vibro com a frequência da riqueza. Eu vibro com a frequência da saúde. Eu sou uma só vibração com o amor de Deus. Eu sou abundante. Eu sou feliz. A abundância de Deus flui livremente em todos os aspectos da minha vida. A cada dia, eu sou uma pessoa ainda mais abençoada com a abundância de amor divino que preenche meu coração e a minha alma. A prosperidade divina se manifesta em minha vida material, me proporcionando tudo o que eu preciso e muito mais. Eu sinto a presença abundante de Deus em minha saúde, nutrindo o meu corpo e a minha mente com vitalidade e bem-estar. A sabedoria divina guia os meus passos, abrindo caminhos de sucesso e realização em todas as minhas empreitadas. A paz de Deus transborda em meu ser, me envolvendo com tranquilidade e serenidade em meio aos desafios da vida. Eu tenho gratidão pela abundância de oportunidades que Deus coloca em meu caminho, me permitindo crescer e evoluir constantemente. A generosidade divina me inspira a compartilhar minha própria abundância com aqueles ao meu redor, espalhando a benção de Deus. Eu sou testemunha do amor de Deus. Eu sou testemunha da abundância ilimitada de Deus neste planeta. A gratidão é a chave que abre as portas para receber ainda mais a abundância de Deus em minha vida. Eu confio plenamente na provisão divina, sabendo que a abundância de Deus é infinita e eterna e nunca me abandona. Eu mereço a abundância de Deus. A abundância de Deus flui livremente para minha vida. Eu sou um imã para coisas felizes e agradáveis. Deus quer que eu seja feliz e abundante. A prosperidade divina está se manifestando em minha realidade. Eu estou em sintonia com a natureza abundante do universo. A riqueza é meu estado natural de ser e Deus me apoia em todas as minhas conquistas. Eu sou um imã para a abundância de saúde. Deus quer que o meu corpo seja curado e transformado. a saúde de Deus se manifesta para mim. Eu libero toda resistência para atrair dinheiro porque todo o dinheiro que Deus me envia é completamente abençoado. Neste dia eu abro os meus braços para receber os presentes de Deus. O dinheiro de Deus vem para mim facilmente. Eu estou em alinhamento com a energia da abundância. meu caminho e meu destino são pavimentados com a abundância de Deus. Todos os dias Deus me abençoa mais e mais com abundância. todos os dias Deus completa a minha vida com acontecimentos incríveis. Gratidão, Deus por sua abundância em minha vida. Gratidão, Deus por suas bênçãos em minha vida. Eu estou disponível para receber mais bênçãos infinitas. Deus me ama e Deus quer o meu bem. Deus faz de tudo para que eu possa viver uma vida de abundância. Deus me abençoa o tempo todo. Deus toca em minha mente e me orienta para manifestar sua abundância ilimitada. A cada respiração eu me sinto mais abundante. A cada respiração Deus está agindo nos bastidores para que eu viva feliz. Eu vibro com a frequência da abundância. Eu vibro com a frequência da riqueza. Eu vibro com a frequência da saúde. Eu sou uma só vibração com o amor de Deus. Eu sou abundante. Eu sou feliz. A abundância de Deus flui livremente em todos os aspectos da minha vida. A cada dia eu sou uma pessoa ainda mais abençoada com a abundância de amor divino que preenche meu coração e a minha alma. A prosperidade divina se manifesta em minha vida material me proporcionando tudo o que eu preciso e muito mais. Eu sinto a presença abundante de Deus em minha saúde nutrindo o meu corpo e a minha mente com vitalidade e bem-estar. A sabedoria divina guia os meus passos abrindo caminhos de sucesso e realização em todas as minhas empreitadas. A paz de Deus transborda em meu ser me envolvendo com tranquilidade e serenidade em meio aos desafios da vida. Eu tenho gratidão pela abundância de oportunidades que Deus coloca em meu caminho me permitindo crescer e evoluir constantemente. A generosidade divina me inspira a compartilhar minha própria abundância com aqueles ao meu redor espalhando a benção de Deus. Eu sou testemunha do amor de Deus. Eu sou testemunha da abundância ilimitada de Deus neste planeta. A gratidão é a chave que abre as portas para receber ainda mais a abundância de Deus em minha vida. Eu confio plenamente na provisão divina sabendo que a abundância de Deus é infinita e eterna e nunca me abandona. Eu mereço a abundância de Deus. A abundância de Deus flui livremente para minha vida. eu sou um imã para coisas felizes e agradáveis. Deus quer que eu seja feliz e abundante. A prosperidade divina está se manifestando em minha realidade. eu estou em sintonia com a natureza abundante do universo. A riqueza é meu estado natural de ser e Deus me apoia em todas as minhas conquistas. Eu sou um imã para a abundância de saúde. Deus quer que o meu corpo seja curado e transformado. A saúde de Deus se manifesta para mim. Eu libero toda resistência para atrair dinheiro, porque todo o dinheiro que Deus me envia é completamente abençoado. neste dia eu abro os meus braços para receber os presentes de Deus. O dinheiro de Deus vem para mim facilmente. Eu estou em alinhamento com a energia da abundância. meu caminho e meu destino são pavimentados com a abundância de Deus. Todos os dias Deus me abençoa mais e mais com a abundância. Todos os dias Deus completa a minha vida com acontecimentos incríveis. gratidão Deus por sua abundância em minha vida. Gratidão Deus por suas bênçãos em minha vida. Eu estou disponível para receber mais bênçãos infinitas. Deus me ama e Deus quer o meu bem. Deus faz de tudo para que eu possa viver uma vida de abundância. Deus me abençoa o tempo todo. Deus toca em minha mente e me orienta para manifestar sua abundância ilimitada. a cada respiração eu me sinto mais abundante. A cada respiração Deus está agindo nos bastidores para que eu viva feliz. Eu vibro com a frequência da abundância. Eu vibro com a frequência da riqueza. Eu vibro com a frequência da saúde. Eu sou uma só vibração com o amor de Deus. Eu sou abundante. Eu sou feliz. A abundância de Deus flui livremente em todos os aspectos da minha vida. A cada dia eu sou uma pessoa ainda mais abençoada com a abundância de amor divino que preenche meu coração e a minha alma. A prosperidade divina se manifesta em minha vida material me proporcionando tudo o que eu preciso e muito mais. eu sinto a presença abundante de Deus em minha saúde nutrindo o meu corpo e a minha mente com vitalidade e bem-estar. A sabedoria divina guia os meus passos abrindo caminhos de sucesso e realização em todas as minhas empreitadas. A paz de Deus transborda em meu ser me envolvendo com tranquilidade e serenidade em meio aos desafios da vida. Eu tenho gratidão pela abundância de oportunidades que Deus coloque em meu caminho, me permitindo crescer e evoluir constantemente. A generosidade divina me inspira a compartilhar minha própria abundância com aqueles ao meu redor espalhando a benção de Deus. Eu sou testemunha do amor de Deus. Eu sou testemunha da abundância ilimitada de Deus neste planeta. planeta. A gratidão é a chave que abre as portas para receber ainda mais a abundância de Deus em minha vida. Eu confio plenamente na provisão divina, sabendo que a abundância de Deus é infinita e eterna e nunca me abandona. Eu mereço a abundância de Deus. A abundância de Deus flui livremente para minha vida. Eu sou um imã para coisas felizes e agradáveis. Deus quer que eu seja feliz e abundante. A prosperidade divina está se manifestando em minha realidade. Eu estou em sintonia com a natureza abundante do universo. A riqueza é meu estado natural de ser e Deus me apoia em todas as minhas conquistas. Eu sou um imã para a abundância de saúde. Deus quer que o meu corpo seja curado e transformado. a saúde de Deus se manifesta para mim. Eu libero toda resistência para atrair dinheiro porque todo o dinheiro que Deus me envia é completamente abençoado. Neste dia eu abro os meus braços para receber os presentes de Deus. o dinheiro de Deus vem para mim facilmente. Eu estou em alinhamento com a energia da abundância. Meu caminho e meu destino são pavimentados com a abundância de Deus. todos os dias Deus me abençoa mais e mais com abundância. Todos os dias Deus completa a minha vida com acontecimentos incríveis. Gratidão Deus por sua abundância em minha vida. gratidão Deus por suas bênçãos em minha vida. Eu estou disponível para receber mais bênçãos infinitas. Deus me ama e Deus quer o meu bem. Deus faz de tudo para que eu possa viver uma vida de abundância. Deus me abençoa o tempo todo. Deus toca em minha mente e me orienta para manifestar sua abundância ilimitada. A cada respiração eu me sinto mais abundante. A cada respiração Deus está agindo nos bastidores para que eu viva feliz. Eu vibro com a frequência da abundância. Eu vibro com a frequência da riqueza. Eu vibro com a frequência da saúde. Eu sou uma só vibração com o amor de Deus. Eu sou abundante. Eu sou feliz. A abundância de Deus flui livremente em todos os aspectos da minha vida. A cada dia eu sou uma pessoa ainda mais abençoada com a abundância de amor divino que preenche meu coração e a minha alma. A prosperidade divina se manifesta em minha vida material, me proporcionando tudo o que eu preciso e muito mais. Eu sinto a presença abundante de Deus em minha saúde. nutrindo o meu corpo e a minha mente com vitalidade e bem-estar. A sabedoria divina guia os meus passos, abrindo caminhos de sucesso e realização em todas as minhas empreitadas. minhas A paz de Deus transborda em meu ser, me envolvendo com tranquilidade e serenidade em meio aos desafios da vida. Eu tenho gratidão pela abundância de oportunidades que Deus coloca em meu caminho, me permitindo crescer e evoluir constantemente. A generosidade divina me inspira a compartilhar minha própria abundância com aqueles ao meu redor, espalhando a benção de Deus. Eu sou testemunha do amor de Deus. Eu sou testemunha da abundância ilimitada de Deus neste planeta. A gratidão é a chave que abre as portas para receber ainda mais a abundância de Deus em minha vida. Eu confio plenamente na provisão divina, sabendo que a abundância de Deus é infinita e eterna e nunca me abandona. eu mereço a abundância de Deus. A abundância de Deus flui livremente para minha vida. Eu sou um imã para coisas felizes e agradáveis. Deus quer que eu seja feliz e abundante. a prosperidade divina está se manifestando em minha realidade. Eu estou em sintonia com a natureza abundante do universo. A riqueza é meu estado natural de ser e Deus me apoia em todas as minhas conquistas. Eu sou um imã para abundância de saúde. Deus quer que o meu corpo seja curado e transformado. A saúde de Deus se manifesta para mim. Eu libero toda resistência para atrair dinheiro, porque todo o dinheiro que Deus me envia é completamente abençoado. Neste dia, eu abro os meus braços para receber os presentes de Deus. O dinheiro de Deus vem para mim facilmente. Eu estou em alinhamento com a energia da abundância. Meu caminho e meu destino são pavimentados com a abundância de Deus. Todos os dias, Deus me abençoa mais e mais com abundância. Todos os dias, Deus completa minha vida com acontecimentos incríveis. Gratidão, Deus, por sua abundância em minha vida. Gratidão, Deus, por suas bênçãos em minha vida. eu estou disponível para receber mais bênçãos infinitas. Deus me ama e Deus quer o meu bem. Deus faz de tudo para que eu possa viver uma vida de abundância. Deus me abençoa o tempo todo. Deus toca em minha mente e me orienta para manifestar sua abundância ilimitada. A cada respiração, eu me sinto mais abundante. A cada respiração, Deus está agindo nos bastidores para que eu viva feliz. Eu vibro com a frequência da abundância. Eu vibro com a frequência da riqueza. Eu vibro com a frequência da saúde. Eu sou uma só vibração com o amor de Deus. eu sou abundante. Eu sou feliz. A abundância de Deus flui livremente em todos os aspectos da minha vida. A cada dia, eu sou uma pessoa ainda mais abençoada com a abundância de amor divino que preenche meu coração e a minha alma. A prosperidade divina se manifesta em minha vida material, me proporcionando tudo o que eu preciso e muito mais. Eu sinto a presença abundante de Deus em minha saúde, nutrindo o meu corpo e a minha mente com vitalidade e bem-estar. A sabedoria divina guia os meus passos, abrindo caminhos de sucesso e realização em todas as minhas empreitadas. A paz de Deus transborda em meu ser, me envolvendo com tranquilidade e serenidade em meio aos desafios da vida. Eu tenho gratidão pela abundância de oportunidades, que Deus coloque em meu caminho, me permitindo crescer e evoluir constantemente. A generosidade divina me inspira a compartilhar minha própria abundância com aqueles ao meu redor, espalhando a benção de Deus. Eu sou testemunha do amor de Deus. Eu sou testemunha da abundância ilimitada de Deus neste planeta. A gratidão é a chave que abre as portas para receber ainda mais a abundância de Deus em minha vida. Eu confio plenamente na provisão divina, sabendo que a abundância de Deus é infinita e eterna e nunca me abandona. Eu mereço a abundância de Deus. A abundância de Deus flui livremente para minha vida. Eu sou um imã para coisas felizes e agradáveis. Deus quer que eu seja feliz e abundante. A prosperidade divina está se manifestando em minha realidade. Eu estou em sintonia com a natureza abundante do universo. A riqueza é meu estado natural de ser e Deus me apoia em todas as minhas conquistas. Eu sou um imã para abundância de saúde. Deus quer que o meu corpo seja curado e transformado. A saúde de Deus se manifesta para mim. eu libero toda resistência para atrair dinheiro porque todo o dinheiro que Deus me envia é completamente abençoado. Neste dia eu abro os meus braços para receber os presentes de Deus. Deus dinheiro de Deus vem para mim facilmente. Eu estou em alinhamento com a energia da abundância. meu caminho e meu destino são pavimentados com a abundância de Deus. Todos os dias Deus me abençoa mais e mais com abundância. Todos os dias Deus completa a minha vida com acontecimentos incríveis. Gratidão Deus por sua abundância em minha vida. Gratidão Deus por suas bênçãos em minha vida. Eu estou disponível para receber mais bênçãos infinitas. Deus me ama e Deus quer o meu bem. Deus faz de tudo para que eu possa viver uma vida de abundância. Deus me abençoa o tempo todo. Deus toca em minha mente e me orienta para manifestar sua abundância ilimitada. A cada respiração eu me sinto mais abundante. A cada respiração Deus está agindo nos bastidores para que eu viva feliz. eu vibro com a frequência da abundância. Eu vibro com a frequência da riqueza. Eu vibro com a frequência da saúde. Eu sou uma só vibração com o amor de Deus. Eu sou abundante. Eu sou feliz. a abundância de Deus flui livremente em todos os aspectos da minha vida. A cada dia eu sou uma pessoa ainda mais abençoada com a abundância de amor divino que preenche meu coração e a minha alma. A prosperidade divina se manifesta em minha vida material. me proporcionando tudo o que eu preciso e muito mais. Eu sinto a presença abundante de Deus em minha saúde, nutrindo o meu corpo e a minha mente com vitalidade e bem-estar. A sabedoria divina guia os meus passos, abrindo caminhos de sucesso e realização em todas as minhas empreitadas. A paz de Deus transborda em meu ser, me envolvendo com tranquilidade e serenidade em meio aos desafios da vida. Eu tenho gratidão pela abundância de oportunidades que Deus coloca em meu caminho, me permitindo crescer e evoluir constantemente. A generosidade divina me inspira a compartilhar minha própria abundância com aqueles ao meu redor, espalhando a benção de Deus. Eu sou testemunha do amor de Deus. Eu sou testemunha da abundância ilimitada de Deus neste planeta. A gratidão é a chave que abre as portas para receber ainda mais a abundância de Deus em minha vida. Eu confio plenamente na provisão divina, sabendo que a abundância de Deus é infinita e eterna e nunca me abandona. eu mereço a abundância de Deus. A abundância de Deus flui livremente para minha vida. Eu sou um imã para coisas felizes e agradáveis. Deus quer que eu seja feliz e abundante. A prosperidade divina está se manifestando em minha realidade. Eu estou em sintonia com a natureza abundante do universo. A riqueza é meu estado natural de ser e Deus me apoia em todas as minhas conquistas. Eu sou um imã para a abundância de saúde. Deus quer que o meu corpo seja curado e transformado. a saúde de Deus se manifesta para mim. Eu libero toda resistência para atrair dinheiro porque todo o dinheiro que Deus me envia é completamente abençoado. Neste dia eu abro os meus braços para receber os presentes de Deus. o dinheiro de Deus vem para mim facilmente. Eu estou em alinhamento com a energia da abundância. Meu caminho e meu destino são pavimentados com a abundância de Deus. todos os dias Deus me abençoa mais e mais com abundância. Todos os dias Deus completa a minha vida com acontecimentos incríveis. Gratidão Deus por sua abundância em minha vida. gratidão Deus por suas bênçãos em minha vida. Eu estou disponível para receber mais bênçãos infinitas. Deus me ama e Deus quer o meu bem. Deus faz de tudo para que eu possa viver uma vida de abundância. Deus me abençoa o tempo todo. Deus toca em minha mente e me orienta para manifestar sua abundância ilimitada. A cada respiração eu me sinto mais abundante. A cada respiração Deus está agindo nos bastidores para que eu viva feliz. Eu vibro com a frequência da abundância. Eu vibro com a frequência da riqueza. Eu vibro com a frequência da saúde. Eu sou uma só vibração com o amor de Deus. Eu sou abundante. Eu sou feliz. A abundância de Deus flui livremente em todos os aspectos da minha vida. A cada dia eu sou uma pessoa ainda mais abençoada com a abundância de amor divino que preenche meu coração e a minha alma. A prosperidade divina se manifesta em minha vida material, me proporcionando tudo o que eu preciso e muito mais. Eu sinto a presença abundante de Deus em minha saúde. nutrindo o meu corpo e a minha mente com vitalidade e bem-estar. A sabedoria divina guia os meus passos, abrindo caminhos de sucesso e realização em todas as minhas empreitadas. paz. A paz de Deus transborda em meu ser, me envolvendo com tranquilidade e serenidade em meio aos desafios da vida. Eu tenho gratidão pela abundância de oportunidades que Deus coloca em meu caminho, me permitindo crescer e evoluir constantemente. A generosidade divina me inspira a compartilhar minha própria abundância com aqueles ao meu redor, espalhando a benção de Deus. Eu sou testemunha do amor de Deus. Eu sou testemunha da abundância ilimitada de Deus neste planeta. A gratidão é a chave que abre as portas para receber ainda mais a abundância de Deus em minha vida. Eu confio plenamente na provisão divina, sabendo que a abundância de Deus é infinita e eterna e nunca me abandona. eu mereço a abundância de Deus. A abundância de Deus flui livremente para minha vida. Eu sou um imã para coisas felizes e agradáveis. Deus quer que eu seja feliz e abundante. A prosperidade divina está se manifestando em minha realidade. Eu estou em sintonia com a natureza abundante do universo. A riqueza é meu estado natural de ser e Deus me apoia em todas as minhas conquistas. eu sou um imã para abundância de saúde. Deus quer que o meu corpo seja curado e transformado. A saúde de Deus se manifesta para mim. eu libero toda resistência para atrair dinheiro porque todo o dinheiro que Deus me envia é completamente abençoado. Neste dia eu abro os meus braços para receber os presentes de Deus. O dinheiro de Deus vem para mim facilmente. Eu estou em alinhamento com a energia da abundância. meu caminho e meu destino são pavimentados com a abundância de Deus. Todos os dias Deus me abençoa mais e mais com abundância. Todos os dias Deus completa a minha vida com acontecimentos incríveis. gratidão Deus por sua abundância em minha vida. Gratidão Deus por suas bênçãos em minha vida. Eu estou disponível para receber mais bênçãos infinitas. Deus me ama e Deus quer o meu bem. Deus faz de tudo para que eu possa viver uma vida de abundância. Deus me abençoa o tempo todo. Deus toca em minha mente e me orienta para manifestar sua abundância ilimitada. a cada respiração eu me sinto mais abundante. A cada respiração Deus está agindo nos bastidores para que eu viva feliz. Eu vibro com a frequência da abundância. Eu vibro com a frequência da riqueza. Eu vibro com a frequência da saúde. Eu sou uma só vibração com o amor de Deus. Eu sou abundante. Eu sou feliz. A abundância de Deus flui livremente em todos os aspectos da minha vida. vida. A cada dia eu sou uma pessoa ainda mais abençoada com a abundância de amor divino que preenche meu coração e a minha alma. A prosperidade divina se manifesta em minha vida material me proporcionando tudo o que eu preciso e muito mais. eu sinto a presença abundante de Deus em minha saúde nutrindo o meu corpo e a minha mente com vitalidade e bem-estar. A sabedoria divina guia os meus passos abrindo caminhos de sucesso e realização em todas as minhas empreitadas. A paz de Deus transborda em meu ser me envolvendo com tranquilidade e serenidade em meio aos desafios da vida. Eu tenho gratidão pela abundância de oportunidades que Deus coloca em meu caminho me permitindo crescer e evoluir constantemente. A generosidade divina me inspira a compartilhar minha própria abundância com aqueles ao meu redor espalhando a benção de Deus. Eu sou testemunha do amor de Deus. Eu sou testemunha da abundância ilimitada de Deus neste planeta. A gratidão é a chave que abre as portas para receber ainda mais a abundância de Deus em minha vida. Eu confio plenamente na provisão divina, sabendo que a abundância de Deus é infinita e eterna e nunca me abandona. Tchau. Legenda Adriana Zanotto